Fala galerinha do YouTube aí pessoal tudo bem com vocês de Alfredo Boy trazendo mais um vídeo no vídeo de hoje vou te ensinar como recarregar o seu celular usando o seu saldo do aplicativo Clip Claps tá certo se você não conhece Clip Claps é um aplicativo que você ganha em dólar para assistir vídeo e enviar convite para seus amigos aí fazerem parte da comunidade é muito bacana você ganha baús tem uma série de coisa boa vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar um card aqui do vídeo também para você acessar aí o vídeo e baixar e criar sua conta e usar o nosso código aí tá certo só que antes te inscreve no canal ativa as notificações compartilha o vídeo e sem mais delongas bora lá para o vídeo então pessoal tô aqui na tela do meu celular vou abrir meu aplicativo Clip Claps tá certo e vou te mostrar no passo a passo aqui como que você faz para conseguir aí fazer recarga pelo celular tá certo você vai descobrir no vídeo de hoje qual o valor que você pode recarregar no celular que usando os bônus que você ganha aqui dentro do Clip Claps para quem não sabe o Clip Claps é um aplicativo que paga em dólar da recompensa para você assistir vídeos aqui dentro e chamar amigos e você é compensado por baús tá certo como vocês podem ver aqui ó eu tenho recompensas aqui ó esses baús de recompensa que te dão direito aqui a esses cartões aqui tá certo de sorteio que você pode tá ganhando dinheiro pode tá ganhando brinde pode tá ganhando uma série de coisas eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu explico passo a passo como que você faz para abrir uma conta você pode ganhar dinheiro usando o código indicação já que eu vou deixar no card aqui você vai no card para acessar o vídeo completo se você ainda não sabe você vai lá embaixo tem um link para você baixar código indicação e tudo tá certo e não esquece de se inscrever no canal compartilha aí no vídeo ativa notificações também tá certo você vai chegar aqui então pessoal vem aqui na sua tela você vai clicar aqui aqui nas moedinhas aqui ou no dinheiro aqui em cima chegando nessa janela aqui gente tá mas nosso caso aqui é para a gente fazer recarga pelo celular então você vai clicar aqui no lado aqui em outro chegou aqui gente que você pode fazer nessa segunda opção aqui outro você pode aqui na loja você pode tá comprando né um dólar que você ganhou aqui com esse dinheiro que você tem aqui você pode estar comprando aqui embaixo o número de moedas e chances para você ganhar mais dinheiro nos baús como no caso desse aqui esse aplicativo é muito bom isso eu acredito e aqui a opção de recarga de celular você vai clicar aqui ó aqui em cima é Brasil que é o nosso país e aqui embaixo no telefone tá certo após colocar o número de telefone você vai confirmar vou colocar aqui no telefone vou botar um número aleatório aqui o número louco aqui só para aí vou dar aqui um confirmar esse meu valor ainda não dá para fazer uma recarga só só tenho dois dólares aqui e cinquenta e seiscentos então gente aqui nessa opção ele já reconheceu que aquele número CD da TIM tá certo ele tá falando aqui TIM aí tem os valores aqui ó você poderia fazer fazer uma recarga de quarenta reais o valor mínimo aqui é quarenta reais tá quarenta sessenta dólar insuficiente ele falou que eu tenho que confirmar cinquenta dólar e sem dólar tá certo essa é a opção então pessoal o vídeo é muito simples eu vou deixar o link do vídeo aí como faz para você ganhar dinheiro com o Clip Claps repensado em dólar ganhar baú fazer uma série de coisas da roleta você vai participar de muita coisa bacana tá certo então gente se inscreve no canal ativa as notificações compartilha o vídeo tá certo e acessa a nossa playlist que vai tá aqui na descrição e vai ter um card também no final do vídeo aqui para você ganhar dinheiro com gente aí valeu tchau tchau e até o próximo vídeo